É cachacismo, mulherismo, severoísmo, todo mundo querendo saber o que que é isso. Ora meu patrão louro do Marquês e Adriano do Parque União, do UCD, a galera do Rio de Janeiro. Pedro C.P.S. de Aracati. Meu avô passou pro pai, passou pra mim, tudo começou assim com tais de antipirigoso. Pega todo mundo que anda comigo, pedi meu emprego por causa do uísso, a namorada por causa do uísso. Não falo de casa, todo mundo querendo saber o que que é isso, chato meu carro por causa do uísso. Tá tão estourado? Eita menino! Todo mundo querendo... Minha mãe preocupada se eu vou melhorar. Quem disse que eu quero melhorar? É cachacismo, mulherismo. Todo mundo querendo saber o que que é isso. É cachacismo, mulherismo, severoísmo. Todo mundo querendo... Só cabecerrão, meu patrão saiu, eu sei não, cueca Bebezado logo com o Jorge, xó, 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 xí Loco, xó, xí, leite, gb, rei de acá Meu amor passou pro pai, passou pra mim Tudo começou a cinco tais de antipirigoso Pegar todo mundo que anda comigo Perdi meu emprego por causa do risco A namorada por causa do risco Fora de casa, todo mundo querendo saber o que é isso Deixaram meu carro por causa do risco Cartão estourado por causa do risco Coisas álbocas, uai, uai Minha mãe preocupada se eu vou melhorar Quem disse que eu quero melhorar? É cachacismo, mulherismo, severoísmo Todo mundo querendo saber, uai É cachacismo, mulherismo, severoísmo O bezerrão já quer saber o que é isso É cachacismo, mulherismo, severoísmo Júnior, curte mídia Bora, salve a publicidade Bota pra descer Bora que é o Rio Céleo, gordinho, chefão Só diferente, subingado Soldado Soldado Vai, vai, para não do gás Bota pra descer Academia transforme Alice estilo creche Pedro C.B.S. de Aracati A revê tava lotada Galera desanimada Todo mundo sem bebê Não tava curtindo nada Quando o DJ deu um play O sul do sino tocou Estou o ritmo e a galera gritou Olha o gás Olha o gás Olha o gás Júlio, curte mídia A revê tava lotada Galera desanimada Todo mundo sem bebê Não tava curtindo nada Quando o DJ deu um play O sul do sino tocou Escutou o ritmo e foi, foi Vai Olha o gás Que zerrou Olha o gás Que zerrou Tim, 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 tim Serrão, serumo, cueca Júlio, curte mídia Vai, vai Vai, vai Vai, montão pra aço Busco agora de aço Faredos, tentação Vai Repertor do novo Isso é o gordinho O chefão Estourou aqui o chefão Diego Silva Vai A tricezinha senta no colinho do rei A tricezinha senta no colinho do rei Senta, 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 senta Mexe o bumbum que não aguenta Mexe o bumbum que não aguenta Fora meu parceiro Everton O paredão, palha nesse João Paulo do paredão Malu Júnior do paredão Estourou Fora só meia coisa De acação e rainha Letra C10 De Aracati Comprei uma passagem Só pra bater perna E fui tirar uma dúvida Lá na Inglaterra O meu avô falou E eu duvidei Mas quando eu pisei no Reino Unido Eu confirmei Vai A tricezinha senta no colinho do Petros A tricezinha senta no colinho do rei Senta, 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 senta Mexe o bumbum que não aguenta Mexe o bumbum que não aguenta Senta, 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 senta Mexe o bumbum que não aguenta Mexe o bumbum que não aguenta Vai Sucesso E mesmo vendo tudo, fui lá na Zarabia Acaba com a dúvida que me perturbava Quando eu cheguei, que eu me deparei Com aquela cena, só vai e acreditei Pedro, as princesinhas sentam no colinho do pé As princesinhas sentam no colinho do rei Senta, senta, senta Mexe o amor que ela aguenta Mexe o amor que ela aguenta As princesinhas sentam no colinho do rei As princesinhas sentam no colinho do rei Senta, 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 senta Mexe o amor que ela aguenta Mexe o amor, vai aqui o chapão Diego Silva, meu compositor Estourou de novo E Zerrão Zerrão, Zerrão, o Serromo, o Coeta A princesinha senta no colinho do rei A princesinha senta no colinho do rei Senta, 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 senta Mexe o amor que ela aguenta Mexe o amor que ela aguenta Hoje é dia de bebê Hoje é dia de bebê Bora meu parceiro Ezo Eita meu parceiro Zerzinho Essa é pra você meu fim Bora aqui Eu já liguei pra Paula Eu já liguei pra Ana Jovem e a Renatinha Também pra Mariana Davina, Bruna, Marquesine E a Sabrina sabe Meu paredão já tá ligado E já tá regulado Eu já liguei pra Paula Eu já liguei pra Ana Jovem e a Renatinha Também a Mariana Davina, Bruna, Marquesine E a Sabrina sabe Meu paredão já tá regulado Vai, vai, vai! Eu disse Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tome, 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 gênero aqui é bom Cachaço, whisky, redibo E no barril este eu quero ver, vai Cachaço, whisky, que jantou Que o chepão, esse é muito bom Cachaço, whisky, redibo E no barril este é Vai, vai, não vi, não vi, não vi Vai, Bisserão, estou Bora, meu prazer, vai pro Jorge Vai, tu deixa aí, claro Estou Eu já liguei pra Paula, eu já liguei pra Ana Jomei a Renatinha, também pra Mariana Davina, Bruna, Marquesina e a Sabrina, sabe? Meu paredão já tá ligado e já tá regulado Eu já liguei pra Paula, eu já liguei pra Ana Jomei a Renatinha, também a Mariana Davina, Bruna, Marquesina e a Sabrina Que o chepão, ei, estourou Eu disse Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E tome, 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 seja uma que é bom Cachaço, whisky, redivo E no final do show é todo mundo no Chachaça, cachaça, cachaça É, é bom, é bom, é bom, é bom Cachaço, whisky, redivo E no final da noite eu quero ver Todo mundo no, todo mundo no Até o Júnior Curte-Mira vai ficando hoje aqui no Barrio Oeste Bota o seu quente, bota lá, espioi, bora coca-cola, somos o que é bom Cachaço Pedro Cipiês, de Aracate Serromo Culeca, o Nagadinho de sorte no Brasil Viu traçado diz, no Nilce Neves, Joacê do Morte Essa aqui cês já escutou e gostou? E eu vou botar mais o mitacinho Puxa aí, Igor Pra aquelas mulher que é doida pra ir embora, fica só fingindo a saideira, Sérgio O que ela quer? É o lit, é o lit, é o lit, é o lit, ó Cláudio C.D. Blé, 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 que C.D. Ela não para de pedir a saideira, ela não para de pedir a saideira É o absurdo que essa mina faz com a gente, ela começa na quinta para segunda-feira Não fica beba, não tem ressaca, não sente dor de cabeça E se fosse por ela, ela começava a terça Doquinha mana ela, é o namorado dela, sabe quem é? É o lit, é o lit, é o lit, ó Ela não para de pedir a saideira, ela não para de pedir a saideira É o absurdo que essa mina faz com a gente, e começa na quinta para segunda-feira Não fica beba, não tem ressaca, não sente dor de cabeça Se fosse por ela, ela começava a terça Doquinha mana ela, é o namorado dela, sabe quem é? É o lit, é o lit, é o lit, ó Ela não para de pedir a saideira, ela não... Ó, tá o seu que? É o absurdo que essa mina faz com a gente, e ela começa na quinta para segunda-feira Não fica beba, não tem ressaca, não sente dor de cabeça Se fosse por ela, ela começa a terça Doquinha mana ela, é o namorado dela, sabe quem é? É o lit, é o lit, é o lit, ó Puxa, vai! Pedro C.P.S. De Alacate Abre aí, gravações A não, CD Eita, porração Paredão de tsunami Paredinho, papai chegou Paredão no galinha Vai! Enche o copo pra ela, que ela sabe beber Enche o copo pra ela, que ela sabe beber 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 Mas olha o meu parceiro que eu estou Ai! Pegue, mamonte, o rei da sua queimera de horóis Eu nãoECo de paz Pedra 7 minutos Lavada para o meu parceiro Enche o copo pra ela, que ela sabe beber Enche o copo pra ela, que ela sabe beber Ela sabe beber Ela sabe beber Ela sabe Fica de costas Fica de virada Fica delícia Ela fica safada Fica de costas Fica de virada Fica delícia Ela fica safada Fica de costa, fica de costa Fica empinada, fica empinada Fica delícia, fica delícia Vai safada Fica de costa, fica de costa Fica empinada, fica delícia Vai safada Enche o copo pra ela Que ela sabe beber Enche o copo pra ela Que ela sabe beber Ela sabe beber Ela sabe beber Ela sabe beber Ela sabe, vai Enche o copo pra ela Que ela sabe beber Enche o copo pra ela, que ela sabe beber Ela sabe beber, ela sabe beber Ela sai, fogo no paredão, porta pra descer Bora Matheus, o clube do Raquel de Guadu Júnior Neto, bota em Guadu Bora meu parceiro Marco e Serumo E enche o copo pra ela, que ela sabe beber Enche o copo pra ela, que ela sabe beber Fica de costa, fica empinada Ela fica delícia, vai safada Fica de costa, fica empinada Fica delícia, vai 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 Fica de costa, fica de costa, fica empinada Fica delícia, fica delícia, vai safada Fica de costa, fica de costa, fica empinada Fica delícia, vai Renato da Vedeça E enche o copo pra ela, que ela sabe beber Ela sabe beber, ela sabe beber É o mecinho, beber Júnior, curte-me já Papai do ano, estourou, Júnior Bola, Fabiço, estourou É o patrão, Diego e o Silva Essa aí Pedro Cedinho, de Aracatinho Vai namorar comigo sim Vai comigo, a loja hoje não tem Se reclamar, cê vai encasar também Comunhão de bem Seu coração é meu, meu é seu também Vai namorar comigo sim Bora, marcar o homem das câmeras Flex CD, valeu, posto, pessoa Carreta do body Pedro Cedinho, de Aracatinho Pois, tudo bem, quem vai te ver? A gente ficou, coração gostoso, não dá pra esquecer Se você não visita, só vem que é lá Tua vida em você, se você não quiser vai identificar Eu vim acabar com essa sua vitinha de balada E dá outro gosto, essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo, a loja hoje não tem Se reclamar, cê vai encasar também Com comunhão de bem Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, a loja hoje não tem Se reclamar, cê vai encasar também Com comunhão de bem Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Essa é a cara do meu patrão, serão Serão, o muco beca Paredão de ouro Paredão do play Eu vim acabar com essa sua vida A gente ficou, coração gostoso, não dá pra esquecer Desculpa, acredita, só me falar Tua vida em você, se você não quiser vai ter que evitar Eu vim acabar com essa sua E dá outro gosto, essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo, a loja hoje não tem Se reclamar, cê vai encasar também Com comunhão de bem Coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, a loja hoje não tem Se reclamar, cê vai encasar também Com comunhão de bem Coração é meu, o meu é seu também Namorar comigo sim País do design, meu preferido Bora Patrick, moral de São Paulo Paredão dos primos Renato e dependência Que alguém é papai Pedro C.B.S. de Aracati Foguinho Paredão, hot dog do PT E a do Farras Bota esse fogão pra dançar do Serrão Serrão, Serrão Gordinho chegou diferente Veio o parceiro Humberto Sul Bora Marquinho do Paredão E Sandro Rota Brasil Essa aqui é pros gordinhos Essa é a cara do Serrão, Serrão Eu não nasci pra sempre Eu não nasci pra sempre E desse fogão pra mim É levantar copo de uísque Eu não nasci pra sempre Nasci pra sempre E desse fogão pra mim É levantar copo de uísque Pra que ceder? Rafael C.B.S. Chira C.B.S. Pedro C.B.S. de Aracati Eu juro que até tentei Cheguei a perder os que Subindo reto é meu inimigo Vai Não, não aguentei tentação Fim de semana churrasco Vermelho a cachaça Não tem condições Joguei fora batata doce E o pote de whey protein Eu dei, eu dei, eu dei Paguei doze adiantado Fui doze meses só coçado E o resto faltei, faltei Serrão E essa barriguinha sexual Você pode conquistar Eu não nasci pra sempre Eu não nasci pra sempre Se subo pra mim E esse subo pra mim Grabo Jorge Eu não nasci pra sempre E esse subo pra mim É levantar copo Eu não nasci pra sempre E esse subo pra mim Vai no dom da asa Vou descer também Renato é dependência Elvinha é papai Iago Barra Remendo no paredão Porta pra descer Aí no design Sua música mudou o cu Eu juro que até detentei Cheguei a perder uns quilos Subindo reto é meu inimigo Não, não aguento em ligação Fim de semana churrasco Bebi na cachaça Não tem condições Joguei fora batata doce E o pote de whey protein Eu dei, eu dei, eu dei Paguei doze Adiantado Fui dois meses Só coçado E o resto Voltei, voltei E essa barriguinha sensual Você pode Eu não nasci pra sempre Eu não nasci pra sempre E esse subo pra mim É levantar copo Eu não nasci pra sempre Eu não nasci pra sempre Exercício bom pra mim É levantar copo Eu não nasci em junho Curte mídia Vai, vai, vai Exercício bom pra mim É bezerrão Bezerrão Não nasceu pra ser pite A gente aqui só levanta Um copo de uísque Edson Garrião, meu parceiro Varedão Magalo Nori Sushi de Quixaná Contego do Pablo Bora Rony Caiu Capistano Também dá comigo no forró Rigue no paredão Toca Qual serve no paredão Damião Geren Bora tocar forró Pra esse povo vão dançar Pra tocar no paredão Sejão Bezerrão Desse jeito o povo dança Vai Bota a bebida pro roqueiro Que o roqueiro quer beber Quer beber E bota a cela no cavalo Que o roqueiro quer correr Quer correr Quer correr E rigo puxa o vôlei Pra galera balançar Até o dia clarear Tô me forró no meio do mundo Rigue no paredão Paredão Nenê Mordos Valsete Paredão Nenê Mordos Soldado Soldado Vai Vai Bota a bebida pro roqueiro Que o roqueiro quer beber Quer beber Quer beber E bota a cela no cavalo Que o roqueiro quer correr Quer correr E quer E bota aqui Bota aqui Bota Bota aqui o roqueiro Bota aqui o roqueiro Quer beber Quer beber Viz que eu tô trazendo Olha Descendo a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o desvanteiro Meu paredão ligado Hoje é a barra E olha aqui o litúrginho Viz que eu tô trazendo Descendo a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na vaquejada Vai rolar o desvanteiro Meu paredão ligado Hoje é a barra Bota a bebida pro roqueiro Que o roqueiro quer beber Quer beber Quer beber E bota a cela no cavalo Que o Sejão já quer correr Quer correr Quer correr E só fuleiro puxa o fone E nós quer dançar Até o dia clarear Vai Bota pra descer Bora Renê Ricardo pra mações Salve a WCidade Marcelo de Imbugações Estourou no porró Vai Vai Caralho dos paredões De São Paulo Paredão amarelo Em congelo Paredão do gás Paredão do tomate H H Depois do sanduí Chega que ele era Passar H Ela só quis vender Meu rende Poco onde pá Vai Vai Black CD Meu patrão Seja o Serumo Cueca E Serrão Dô Pedro Pedro Cipiês De Aracati No privado No privado Do meu atisado Ela chamou Pra sair pra parra E depois pra ser amor Aí a gente caiu na balada Dançava agarradinha até o chão Depois ela falou no meu ouvido Gordinho Gordinho hoje eu vou botar pressão Mas depois que a festa terminou Gordinho hoje eu vou botar pressão Uma incha Queica Red Bull Red Bull Com o outro e pá Caminhão do Robertão O Teto 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 No privado Do meu atisado Ela chamou Pra gente ir pra parra E depois pra ser amor Aí a gente caiu na balada Dançava agarradinha até o chão Depois ela falou no meu ouvido Gordinho hoje eu vou botar pressão Mas depois que a festa terminou Uma incha queica Cadê o Coca-Cola, bezerrão? Aga Aga Depois do sanduíche ela queria era vazar Aga Vai, vai Aga Ela só que bebeu reto Saudado Aga Aga Depois do sanduíche eu sei no cuecas Aga Aga Depois do sanduíche Eita papai Vai Alexson do aracate Javeiro Tiquinho Vai Bora Lourinho do centro é cavernoso Bora bota do borcerola Vai 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 Bora Bora Meu patrão Valdez Serumo O gordinho mais estourado do Brasil Meu patrão Raimundão da Asa Tô chegando Pedro C. Pedro C. De Aracate Sou casado É uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado Mas o problema é que eu sou fladeiro Quando saio eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso Desligo meu celular Falo que tô na casa da mãe Que ela pode confirmar Eu coloco a aliança no bolso Desligo meu celular Viserrão Júnior Curte Mídia Casado Namorando solteiro Casado Namorando solteiro Se perguntam por mim não me vi Eu tenho três estados de mil Casado Namorando solteiro Casado Namorando solteiro Se perguntam por mim não me vi Eu tenho três estados de mil Casado Namorando solteiro Casado Namorando solteiro Se perguntam por mim não me vi Eu tenho três estados de mil Casado Namorando solteiro Casado Namorando solteiro Se perguntam por mim não me vi Eu tenho três estados de mil A M Portados, meu patrô Arthur Alencar Bora Raphim de lá, vai chamar na beira Cabeça, produção, bora Regis Casado é uma namorada, namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado, mas o problema que eu sou madeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro, eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso, desligo meu celular Eu coloco a aliança no bolso, desligo meu celular Calvinha, tu vai aí estourar Casado, namorada não sabe que eu sou casado Se perguntam por mim não me viu, tem três estados de mil Casado, namorada não sabe que eu sou casado Casado, namorada não sabe que eu sou casado Se perguntam por mim não me viu, tem três estados de mil Meu patrô, geleia show Manda abração pro meu parceiro Wagner É, venenos, o homem da Meruoga Bora meu patrô, Sérgio de Juazeiro Pum, produções, bora Mauro Meu patrô, Sérgio Seno Mucuecas Pizerrão, Pizerrão Grava aí, Flavinho Que era por ficou melhor Se ela é o gordinho, chefão Estourado, eu sou diferente Pedro C. Dias, de Aracatim Ô, tá ficando complicado demais Então dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Faz o pão, beber seu marido Que está nos procurando O dia nos fraga Olha quem eu fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai nos matar E mais rindo, feliz, o peço Que eu faço contigo Quando passar, amor Eu te faço de laranjinha Jupo você todinha E você gostou E mais rindo, feliz, o peço Que eu faço contigo Quando passar, amor Eu te faço de laranjinha Jupo você todinha E você gostou E vamos embora, amor Fica comigo, por favor E vamos embora, amor Esse cara, por favor Fica comigo, por favor E vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Estourou de novo, pisejão Serumo, cuecas Meu patrão, sejão Dedo da bala sem alça Bate palma, produções Oh, tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Faz o problema, seu marido Que tá se programando O dia nos fraga Olha aqui, eu fiquei sabendo Que ele não tá dizendo Que vai nos matar E mais rindo, feliz, o peço Que eu faço contigo Quando passar, amor Eu te faço de laranjinha Jupo você todinha E você gostou E mais rindo, feliz, o peço Que eu faço contigo Quando passar, amor Eu te faço de laranjinha Jupo você todinha E você gostou E vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor E vamos embora, amor Fica comigo, por favor E vamos, e vamos, e vamos E vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor E vamos, e vamos embora Bora, Glecinho Uh, BD Rrr, rei Tchaca Pedro Cipinhas De Araqueci E vamos, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos Claro, vencer gigante Bora, meu patrônico alto Na bate-palma Os frejeiros do Crado Galera da Sociedade do Sucesso Bora, João Paulo Moratales Essa novinha é terrorista, é especialista E olha o que ela faz na balada com a sua zumbiga Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz na balada com a sua zumbiga Olha o que ela faz na balada com a sua zumbiga Ela é explosiva, não mexe com ela não Ela é explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela dança com a bunda no chão E quando ela sarra com a bunda no chão Olha aqui quando ela bate o bumbum no chão E chão, 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 chão Chão, 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 olha aqui chão E chão, e chão, 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 olha aqui daga Daga, serrão, daga, serrão Guarda pra descer Consegue o paredão do meu xerês Emílio do paredão, paredão badalo Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz na balada com a sua zumbiga Essa novinha é terrorista, é especialista E olha o que ela faz na balada com a sua zumbiga Olha o que ela faz na balada com a sua zumbiga Ela é explosiva, não mexe com ela não Ela é explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão E quando ela vai, vai, chão E quando ela passa, ai Olha aqui quando ela mexe com o bumbum no chão E quando ela sarra com a bunda no chão Chão, 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 chão Olha aqui chão, olha aqui chão, olha aqui chão E chão E taca, 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 no bumbum sem jão E chão, e chão, e chão Tá, tá Vai, junho, neto, botou Bora pro diabo e sorrião E o Noriveira Vai Olha o sucesso, Diego Safadão Corre o lanche do Iguatô Para Silvestre É pra dançar Se ela é um mordinho O setor da putaria chegou Olha, ninguém é de ferro Chora, não paga em força e não faz bom pra saúde Todo mundo do poço é mesmo de guti-guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Vai Flex CD Emita o paredão Carreta do bodinho Carreta, moça flor Pedro Cidinhas de Aracati Hoje eu tenho certeza Se eu beber no trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais Esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera Eu tô sentindo o cheiro O gosto da boca dela Tá facinho De eu fazer uma besteira Pulido o copacinho O celular dando copeira Olha, ninguém é de ferro Chora, não paga em força e não faz bom pra saúde Todo mundo do poço é mesmo de guti-guti E uma coisa é certa Se eu ligar, se a Jão Só vai dar mel Olha, ninguém é de ferro Chora, não paga em força e não faz bom pra saúde Todo mundo do poço é mesmo de Mais uma coisa é certa Se eu ligar, dá mel Vai dar merda, vai dar mel É tudo Vai Vai, Biserrão Ele do paredão, ganha do boteco sertanejo Paredão dele, Pinheiro Se eu tenho trabalho Vou pra cima da mesa Segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera Eu tô sentindo o cheiro, o gosto da boca dela E tá facinho de eu fazer uma besteira Pulido o copacinho do lado do copeira Olha, ninguém é de ferro Chora, não paga em força e não faz bom pra saúde Tô no fundo do poço, eu bebo de guti-gute E uma coisa é certa Se eu ligar, dá merda Fora, ninguém é de ferro Chora, não paga em força e não faz bom pra saúde Tô no fundo do poço, eu bebo de guti-gute E uma coisa é certa Se eu ligar, se eu ligar, só vai dar mel Vencina, quer ver? A gente é cá Debreza logo, Jorge Meu patrão Becerrão Estourou de novo Meu patrão Raimundão da Asa Tamo junto Olha, caramba, já passou das cinco horas E eu aqui vibri a cada rodinhado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Agora que eu vi seu celular O Chico for inventar que eu tô pegando no seu pé E deixa ela ligar, que eu tô bebendo Agora que a festa tá bombando Sua arendão tão me estourando Hoje eu não vou sair Tá todo mundo bebo, todo mundo bebo Agora já foi visto, foi filmado O hogaçotra é mais um isso Dois à noite eu vou curtir Pra que parar? Porque tá bom Amanheceu, deixa rolar Filho de semana, grava aí pra vir Vai! Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar? Porque tá bom Amanheceu, deixa rolar Filho de semana, eu bebo toda Eu sou assim, bora, para o chão Sucesso! Sucesso! Bora Humberto, daí pizza! Iago Farro, bora beber, milho do faredão E hoje do alumínio, papalegos Olha caramba, já passou das cinco horas Aqui vibri a cada rodinhado de mulher Do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Agora que eu vi seu celular Os cinco foram inventários Eu tô pegando no seu pé Me deixa ela ligar E que eu tô bebendo Agora que a festa tá bom Tô sozinho, não tô me estourando Hoje eu não vou sair Tá todo mundo bebo, todo mundo bebo Agora já fui visto, fui filmado Que as outras não é mais um disco E a noite eu vou curtir Pra que parar? Amanheceu, deixa rolar Filho de semana, eu bebo toda Eu sou assim, não vou mudar Vai! Vai! Pra que parar? Para, para, para O que tá bom Amanheceu, deixa rolar Filho de semana, eu bebo toda Eu sou assim, não vou mudar Quando abraçou pro teu parceiro Caique Camila Estourou Rádio 6 Emanuel Camelera De russa Neguinho do espeto De russa Estourou Dependa do paredão Bora, gordinho do palhando Bora, nenê do palhando